MÚSICA Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Em nome de Agirio de Telecom Espetinho do Almeida, Nubras, São Paulo, melhor da região Zé Antônio Almeida 2,65 metros, o seu site com as melhores cotações Tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ô, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ô, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai ligar Cê vai beber, vai ligar, vai ligar Cê vai beber, vai ligar, vai ligar Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não me quer mais O que aconteceu? Por favor me dá uma resposta Me diz que o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você eu não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço sem você aqui Se errei peço perdão, não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Bora meu parceiro Lázaro Borbeck LM distribuidora, Câmara de Atramote, Carlinhos e Casas Eric Arte Mental, MR Envelopamento Vem peça do Ererê, da Damiana e Marquinhos Bora meu parceiro Paulinho Academia Explode lá do Ereré Com o empisbar do Irã e o espetinho do Pichula junto com nós Bora meu parceiro Juninho Vaqueiro lá de Caraúbas É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida O seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu, desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou, brum, brum, brum Ela acesa e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, que ela já tá indo A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu, desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou, brum, brum A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, que ela já tá indo Bora meu parceiro Lázaro Morbeck LM Distribuidora, câmara de ar pra moto e carro lá de Jucaz E de Costa e Black News Meus parceiros Ito Leandro, sul do Atacanã Unisex lá de Fortaleza Eric Art Metal, MR Envelopamento Vem peça do EDD Organização Damiana e Marquinhos Paredinha LD Frutas Paredinha Magnatas Pra tocar no Paredão Estrela Paredão do Galinha Golfe Vigarista Paredinha Safadinha Paredinha Magnatas Paredinha LD Frutas E o Paredão Metal Ative Já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o freezer farra no meu caminhão Traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão E as cartas bebem, descem até o chão E vira litro, dançando o forrozinho Batendo banta, sobe o poeirão Vaquejada boa, só pra estar assim Tem Festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem Festa de gado Hoje tem Pui no chão vaqueiro botando pegado Hoje tem Festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem Festa de gado Hoje tem Pui no chão vaqueiro botando pegado Terleição, foder e luteando no forró Bora Jardel Carvalho, ombro de brejo Em nome de agilho de telecom Bem peça tererê, dois meia cinco metros Já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o freezer farra no meu caminhão Traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão E as gatas bebem e descem até o chão E vira lito dançando um forrózinho Batendo bota sobe o poeirão Vaquejada boa Só presta assim Tem Festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem Festa de gado Hoje tem Pui no chão vaqueiro botando pegado Hoje tem Festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem Festa de gado Hoje tem Pui no chão vaqueiro botando pegado Falouzão especial aí pro Francisco Gomes Locutor da Iracema FM Meu parceiro Alisson Lima Programa som na caixa Luciana Ferreira Lá da Iracema FM Moisés Turismo Martelinho de ouro do Joel Bora Sargento Gama O Ombro e Pau dos Ferros É fim do Paredão de Cabuleiro do Norte Meu parceiro Breno Proço Equipadora Lázaro Malbec Tereza, Foneiro e Lúcia Alô Zé Meu parceiro Átila Barros E Gil Simson Ahá Crede de Calcaia Bora Andressa LC de Boca O nosso som é nosso e você vai gostar E o piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Cê dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Capricha Renato Mix 265 Bet O seu site com as melhores cortações Bora meu parceiro Bambam Atualizações Italo e Anderson Do Atacadão de Sex O nosso som é nosso e você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Dança comigo pra valer Só eu e você Cê dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Cê dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Cê dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Bora meu parceiro De Boca Music É Não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheio de vida O seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou A minha mão te procura não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado Desbloqueado Em cima da mesa O celular vibrou Brum 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 Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Que ela já tá indo A minha mão te procurou não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado Em cima da mesa O celular vibrou Brum Brum A tela acesa Em contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma Que ela já tá indo Bora meu parceiro Lázaro Morbeck LM Distribuidora Câmara de ar pra moto e carro Lá de Jucaz E de Costa E Black News Meus parceiros Ito Leandro Sul do Atacanã Unisex Lá de Fortaleza Eric Art Metal MR Envelopamento Vem peça do Hererê Organização Damiana e Marquinhos Paredinha LD Frutas Paredinha Magnata E aí E aí E aí E aí